Olá, meus amores, lindos, queridos e amados do meu canal. Sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarô. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, verifique se você realmente está inscrito. Não esqueça de deixar o seu like, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. E também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você gosta. Fazendo isso, você ajuda não apenas o meu canal, mas todos os canais que vocês curtem e que vocês acompanham, tá bom? Vamos lá com os conselhos, energias e mensagens da Astrologia e dos Oráculos para a nossa sexta-feira linda, dia 16 de abril de 2021. Então, sexta-feira é o dia da nossa regente aí de 2021, Vênus. Sábado é o dia de Mamãe Oxum e domingo é um dia regido pelo Sol. Sábado é um dia regido por Saturno, ok? Sexta-feira, regência de Vênus. Como nós já sabemos, mas eu gosto de frisar, vamos investir aí nas cores, todos os tons de rosa, vermelho e também o dourado. Use e abuse do dourado. Para você se conectar tanto aí com Vênus, como também com a energia gostosa, sedutora da deusa Afrodite. Ambas deusas do amor e da beleza, tá bom? E nessa sexta-feira, seguimos com a Lua Nova no signo de Gêmeos. Aspectos aí para a nossa sexta-feira, dois aspectos. De madrugada, a partir das 3 horas da manhã até as 7, a Lua faz um trígono com Saturno. Então, esse aspecto nos traz confiança suficiente para lidarmos com as questões de forma positiva e construtiva. Mesmo que o número de tarefas seja muito grande, o senso de responsabilidade e de dever são suficientes para darmos conta do recado. E eu acredito que essa é a energia desse aspecto que nós vamos ter aí durante o dia todo nessa sexta-feira, tá? Aí, a partir das 22 horas, até as 2 horas da madrugada do sábado, a Lua faz uma quadratura com Netuno. Então, nesse aspecto, tenha cuidado, pois não é prudente escrever ou mandar imagens pela internet que possa te trazer arrependimentos no futuro. A melhor opção para esse horário é assista um bom filme, tome uma xícara gostosa de um chazinho quente, né? Segura a onda, segura aí a vontade de jogar na internet algumas coisas, tá? Porque você pode se arrepender depois, isso é sério. Então, observe, preste atenção, ok? Vamos para a mensagem dos oráculos aí para a nossa sexta-feira. Sete de copas aqui, uma carta mensageira. Muitas pessoas tendo aí várias opções, né? Muito cuidado com as ilusões também. Saiba escolher corretamente, tá? Aquilo que é legal para você. Querido Tarô, peço que nos traga, junto com a espiritualidade, as energias, conselhos e mensagem para todos os signos, sol, lua e ascendente, para a nossa sexta-feira, dia 16 de abril de 2021. 16 de abril de 2021. Muita gratidão. Então, vamos lá, começando com o signo de Arias, maravilha. Olha só, um dia aí recheado para vocês de sucesso, conquistas, valorização, reconhecimento. É, o profissional de vocês, né? Bem exaltado, bem favorável, bem elevado também. Você sentindo aí esse reconhecimento. É um momento também que você será extremamente valorizado, né? Pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Aplaudido mesmo, honrado por aquilo que você é. E também um presentinho, surpresa, pode chegar aí, né? Sem falar que as paixões aí também para a Arias, nessa sexta-feira, estará em alta. Aproveita, viu? Beijo. Vamos para meus taurinos. Então, touro, temos aqui o dois de paus. Touro, é um momento aí de grande empoderamento, onde você se sente lícito, empoderado, né? E entendendo que você escolhe, você decide, você define a sua realidade. Você define o seu futuro. Pode ser que você esteja aí com o queijo e a faca na mão, né? Para decidir alguma coisa importante em relação à sua vida, em relação ao seu trabalho. É um dia aí de comunicação muito legal, em que você dá as cartas, né? Então, um momento forte. Aproveita, tá? E uma noite feliz aí para vocês. Eu vejo até assim, uma certa magia do amor acontecendo aí à noite para vocês, né? E Vênus, acho que Vênus entra no signo de touro aí nessa sexta-feira. É isso mesmo. Vênus entra em touro sexta-feira, olha só. É como se a dona do pedaço chegasse aí no seu reinado, né? E exaltando todas as qualidades da regente de vocês, da deusa do amor, da deusa da beleza, da deusa das finanças também. Acredito que será aí um período muito legal, muito forte para vocês, tá? Com a Vênus aí no signo de touro. Beijo, beijo. Vamos para Gêmeos. Gêmeos, temos aqui o Cavaleiro de Ouros. Gêmeos, então é uma sexta-feira aí para você ser determinado, focar na sua vida, principalmente vida material, vida profissional. Eu acredito que algum projeto, alguma situação aí, ela está começando a pegar o embalo, né? Algumas coisas que estavam meio devagar, meio paradinhas. Então, assim, foram situações que você estruturou, que você trabalhou e agora você está pronto para decolar, está pronto para crescer, tá? Muita prosperidade também vindo aí para as mãos de vocês. E nessa sexta-feira, vá devagar, não corra, tá? Vá, sim, foque em uma coisa de cada vez. A Lua está em Gêmeos, né? A Lua Nova está em Gêmeos. Então, o nosso desafio é fazer uma coisa de cada vez. Conclui aquilo, passa para a outra. Aí as coisas dão certo, tá bom? Beijo. Vamos para Câncer. Câncer temos aqui o Arcano Maior, o Louco. Olha que energia gostosa. Então, assim, Câncer, para vocês é mais ou menos. Eu vou cestar, né? Já que é sexta-feira, para mim, cestou. Então, eu vejo vocês aí livres, soltos, felizes, desapegados, tá? De repente, embarcando, né? Em uma nova aventura, em uma nova situação, sem peso, sem querer viver peso. Mas, assim, eu quero mais a ser feliz. Então, eu vou buscar os pontos positivos da minha vida e vou ser feliz, né? Vou viver aí, vou relaxar. Vou ir com o fluxo da vida, ok? É um momento legal também para inícios, né? A lua nova está em gêmeos, então, favorecendo principalmente novos conhecimentos, novos negócios, novos aprendizados, novos estudos, tá bom, Câncer? Beijo, beijo. Vamos para Leãozinho. Leãozinho, temos aqui a carta do Imperador. Olha que poder, hein? Uau! É o dia de você assumir o controle aí da sua vida, assumir o comando. Entender que você lidera a sua vida, você lidera as suas emoções, né? Eu vejo muito aí vocês redescobrindo ou se conectando com todo esse poder, com toda essa força interior, Leonina, que habita dentro de você, com pessoas leais, amigos leais, pessoas da sua família, pessoas que sempre estão aí do seu lado, conte com o apoio, tá? Conte também com a sua intuição, faça a magia acontecer e eu vejo muita proteção espiritual para vocês, tá? Um dia de fortes conquistas, mas também fortes emoções, tá bom, Leãozinho? Beijo. Vamos para Virgem. Virgem, temos o 5 de Ouros. Então, Virgem, é o momento aí de você se valorizar. Eu vejo que mais do que nunca é necessário você sair de um padrão, de uma vibração, de falta, de necessidade, de abandono, de escassez, e entender que você pode transformar a sua realidade a partir dos seus sentimentos, a partir aí da ativação, né? Da centelha divina que habita dentro de você. Então, uma frase de afirmação bem legal para vocês aí nesse dia é Minha divina alma, minha querida alma, eu sou próspero, eu sou fértil, eu sou valorizado, ok? Então, decretem sempre que vocês sentirem aí, nossa, eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, tá? Trabalhem muito aí os padrões mentais de vocês também, em relação às vezes a perdas do passado, a traumas, tá? Então, eleve a sua vibração. Eu, Cíntia, o que eu faço sempre que às vezes, né, esse sentimento, ele vem querer aí me visitar? Eu visto uma roupinha, eu saio e vou, procuro uma cafeteria e vou tomar um cafezinho. Vou dar um giro, né, porque eu amo cafeteria e aquilo ali tem a capacidade de me empoderar. Então, eu tomo um cafezinho gostoso, eu me conecto com alguma coisa, né, que faça com que eu me sinta bem, com que eu sinta que eu esteja me presenteando, pode ser coisa simples, né? Então, assim, cada um vai se conectar aí com aquilo que diz respeito à sua vida, tá? Mas é o dia de você se permitir, né? Isso vai ajudar você a sair aí dessa escassez, tá bom? E olha, fé sempre e acima de tudo, tá bom? Beijo. Vamos para Libra. Então, Librinha, temos aqui o Rei de Espadas. É o Senhor da Mente, né? É o Rei aí do elemento de vocês, do elemento ar. Então, é um dia pra vocês serem justos, rápidos, objetivos, diretos. É, tomar aí decisões de uma forma rápida, de uma forma bem assertiva. É, as conversas também, né, sendo as palavras sendo ditas aí com grande rapidez, raciocínio, muita inteligência, muita força. É um dia muito legal pra vocês assinarem contratos, apresentar o seu trabalho, fazer algum tipo de proposta, estudos também, tá? E o Rei, ele sempre traz conquistas pra vocês, uma energia de sucesso, tá bom, Librinha? Beijo. Vamos para Escorpiãozinho. Uau, mira que rica, Escorpião. Temos aqui o Dez de Ouros. Gente, o Dez de Ouros, quando ele chega aí, né, no nosso dia, na nossa vida, então, ele fala o seguinte, se prepara porque é o dia de você ser, é o dia de você ter, é o dia de você sentir. Então, ele envolve a riqueza, a abundância, a prosperidade, ele envolve a segurança, ele envolve a estabilidade emocional, familiar, no trabalho e, assim, os relacionamentos estando bem, tá? Uma energia muito forte, muito abençoada, muito legal. Inclusive, pode falar aí de namoro assumido, casamento, a família, tá? Mas é muita abundância pra vocês, tá bom? Beijo. Vamos agora para Sagi. Uau, Sagitário temos a Rainha de Ouros. Mira isso, grande empoderamento também aí para os meus Sagitarianos, um dia onde tudo pode acontecer, né? Você escolhe, você tem várias possibilidades, várias opções, muita prosperidade. Olha só, olha o baú dela, né? Recheado. Uvas, maçãs, representando aí a sensualidade, os prazeres, a fertilidade, a abundância, a conexão com terra, a conexão com gaia, a conexão com a mãe terra. E estaremos no dia 22 fazendo aí um lindo grupo de mesa radiônica quântica com ritual maravilhoso aí para a deusa Gaia, porque dia 22 é o dia que comemoramos aí o dia internacional de Gaia, o dia internacional da mãe terra. Então, é literalmente, né, você se conectar aí com essa energia também da Rainha de Ouros, ok, Sagi? Beijo. Vamos para Capri, Capri o 9 de Ouros. Então, Capri, em primeiro lugar, é um dia que você deve relaxar, gozar a sua vida, gozar dos prazeres que a vida te dá. E não me vem com essa conversa, porque eu tenho certeza que a vida te dá grandes prazeres. Por exemplo, se você tem a bênção de tomar um copo com água geladinho, é exatamente isso que você vai fazer, né? Se sentindo aí presenteado, sentir o prazer. Descanse, relaxe, aproveita a sua vida, se cuida, se mime. É o dia de você se cuidar, Capri. Ler um bom livro, descansar, sabe? Sei lá o que você vai fazer, mas assim, desde que seja nessa frequência, tá? É uma frequência de grande prosperidade. Então, vibre aí nessa frequência, tá bom? Beijo. Vamos para Aquário. Aquário, 9 de Espadas. Olha, o sol está nascendo pra você. A luz está nascendo. O novo dia está nascendo. Boas notícias vão chegar, tá? Saia do sentimento de preocupação, ansiedade, depressão, né? Não se isolem, tá? Tenha atitudes. Não permita, às vezes, que algumas situações te derrubem, ok? Uma coisa o universo te fala, ó. Um novo dia, um novo amanhecer estará arranhando pra vocês. E as notícias estão por perto. Ouça, se abra, se levante, agradeça, tá? Existe uma solução, existe uma saída. E ela virá pra sua vida, tá bom? Beijo. E finalizando com meus peixinhos, temos o 4 de Copas. Então, peixes, muito cuidado pra você não perder oportunidades, tá? Eu vejo que uma linda oportunidade, ela vai ser entregue, vai ser oferecida. Já está sendo oferecida pra você. Mas você pode estar tão imerso aí em outras coisas, que você pode deixar passar batida essa oportunidade, tá? Muito cuidado pra você não estar desvalorizando aquilo que você já tem. Muito cuidado pra você não estar aí também, né? Na sua bolha envolvido, sabe? E assim, ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Esse problema. E isso e aquilo. Então, assim, agradeça, não reclame. Valorize tudo, mas é tudo mesmo que você tem. E se abra pras novas oportunidades que serão bem oferecidas pra você, tá bom? É isso. Beijo no coração. Amo vocês. E até amanhã. Tchau, tchau.